Sabe o que é isso aqui na minha mão? Tudo estourado assim, olha aí Cansado Tava com folga Isso aqui é uma bucha de bandeja Dessa Nissan Frontier Vamos fazer uma revisão brutal nela Olha as peças, amortecedor, caiaba Bandeja inferior Bandeja superior Pivô com folga Parte de freio, parte de disco Filtros Óleo, amortecedores Mortecedor original Tudo isso guerreiros, peça a Nissan 2019 Esse modelo novo Vamos fazer uma brutal aqui Estou até com o meu boné da Nissan Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar esse serviço Todo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminhonetes Classe A Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 Olha o meu boné Olha aí o meu boné Vocês estão vendo? Nissan Frontier Vamos fazer uma revisão brutal nela Brutal, brutal, brutal Peças, bandejas, amortecedores Filtros Óleos em geral Tudo, 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 guerreiros Tudo O pessoal pediu aí Acho que se eu lembrar Essa é a primeira revisão brutal de uma Nissan Não sei se já teve no canal A revisão brutal de Nissan Mas vamos fazer essa aqui Essa aqui será Show de bola? Então vamos lá Que o que vocês querem ver É a Frontier Certamente que sim Olha aí, guerreiros Ela já se encontra quase que desbulhada Esse lado aqui, ó Já tirou o mostrador fora As bandejas estão aí Certo? A bandeja está no chão Vamos lavar as peças de suspensão Essa OS aqui não é dela, tá? Essa OS aqui é de um Hilux O pessoal está separando as peças Daqui a pouco chega o S dela Aqui, ó as peças aí Dela aí Se quiseram trocadas Show de bola, né? Esse lado aqui, ó Amortecedor O Sérgio estava cansado já E sem falar, guerreiros Depois eu conto o contexto Dessa caminhonete aqui Sobre essas peças Mas enfim Está aqui as peças, guerreiros O que tem de melhor Filtros originais Olha esse filtro aqui, ó Nissan Filtro de combustível dela Chegou, ó Olha aí Nissan Group Made in Marrocos Olha aí Esses carros importados é massa, né? Cada lugar que vem peça, não é isso? É Marrocos que está ali Está meio Morroco Esse aqui é um Made in Aqui, ó Made in Morroco Não é Marrocos, não Bom Será que é Marrocos em inglês? Aí, guerreiros Filtro de Nissan Group GENUINI PARTS GENUINI PARTS STRAINER ACI 16400 00Q2M Nissan Group, guerreiros, ó É a Nissan A Infiniti E a DATZUN Essas três marcas aqui Fazem parte do portfólio da Nissan Esse aqui é caminhonete, né? Caminhonete de carros Esse aqui é uma marca de luxo E esse aqui, se eu não me engano, é uma marca comercial De caminhões E coisas do tipo Vans E esses carros comercial, né? Aqui tem bucha da barra estabilizadora Olha aí Made in Merco Olha como é que é a bucha original aqui, guerreiros Olha aí Bucha original Do estabilizador Mais peças originais aqui A bandeja, guerreiros Vai trocar E a bandeja a gente coloca inteira, tá? A bandeja vai colocar inteira Aqui, ó Olha aí A bandeja é inteira, né? Então, e as buchas? Não tem bucha pra trocar Só tinha o Xing Ling, meu amigo E Xing Ling não dá, né? Xing Ling não dá Aqui a bucha A bandeja de baixo também Vamos ver aqui, ó Olha aqui, ó Nissan Genuine Parts Made in Brasil Bandeja da suspensão 54-500 5JL-0A Isso aí, ó Olha a bandeja Olha aí a bandeja, guerreiros Com pretinha Com batente Com pivô As buchas novas Tudo novo, ó Tá vendo? Aí o pessoal perguntou, né? Então, compensa? Gente, depende do preço Nesse caso ali Olha que peça robusta Nesse caso aqui Além do preço, guerreiros O que que acontece? Não tinha de qualidade Não tem Sem peça de qualidade Mostrador Kayaba Essa bandeja Essa bandeja aqui A superior que é a menor Deixa eu ver Vamos ver aqui Made in Brasil Braço da suspensão Link Upper FR-54-524-5JL-0A Nissan do Brasil Automóveis Limitada E o filtro E essa bucha aqui, ó É a Nissan Group Genuine Parts E aqui Nissan Group Genuine Parts Made in Brasil Nissan do Brasil Automóveis Limitada Aqui embaixo, tá? Nissan Mexicana SA De Cidade de México E aqui nesse outro filtro Está Nissan Internacional SA Ou seja Cada empresa dessa aqui Guerreiros Este é o mundo globalizado Tá vendo? Estamos falando de uma mesma caminhonete Várias marcas diferentes Sapata de freio Disso de freio Aí vamos colocar MG Freios E Freemax Tinha marca boa Aí a gente coloca, certo? Amorcedor Kayaba Tem também Vamos colocar É bom Óleo e filtros E fazendo desmontagem Geral aqui na Nissan Frontier Guerreiros Nota 10, né? É verdade Como eu estava falando para vocês Teve até um sábado Um vídeo de sabadão Que um inscrito perguntou Não é tão compensa trocar a bandeja Os pivôs Só troca tudo Como é que funciona? Por exemplo Aqui nesse carro Aqui na minha frente agora Essa estradinha Aquela estradinha Revisão Brutal A gente trocou as bandejas Tá vendo? As buchas Bucha de bandeja nova Por quê? Porque tem Axios Certo? Tem marca boa Aí você troca só As buchas No caso dessa Nissan aqui Só tinha aquela marca De três letras Que eu já falei para vocês Que não troca Aquela marca que não faz com B Aquela bucha Já chegou de gente Que está lá Numa caminhonete E na linha dois Voltar Está estourada Dois quilômetros Dois quilômetros Estourar a bucha É muito ruim E se ela aguentar Alguns quilômetros Ela nunca Ela não permanece íntegra Essas buchas muito ruins Uma coisa que as buchas Sem procedência Uma peça de primeira linha Falando especialmente Aqui de bucha de bandeja Tem o seguinte Mesmo que ela tenha Uma durabilidade razoável O comportamento da peça Na vida útil dela É muito ruim O carro desalinha O carro desgasta pneu regularmente Fica sem estabilidade Fica bagunça a suspensão Entendeu? Que ela não tenha a rigidez Correta da borracha Ou é mais dura Ou é mais mole Enfim Compromete conforto Compromete segurança Desgaste pneus É peça ruim Então já que não tinha E está precisando Certo? Já que não tinha E está estourada as buchas Olha lá Está até sendo pedaço Das buchas aqui Olha aí Está sendo pedaço Das buchas Olha lá Estourada 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 Pivô Olha a folga Deixa o pivô Nossa Olha Dá para sentir o tup Tup Aí juntou Pivô Bucha E não tinha E não tinha de marca Boa Vamos trocar tudo Original Foi pedido E vamos fazer aqui Agora Essa revisão Mais que brutal Dessa Nissan Essa Nissan É aquela modelo novo Lembra? Com a suspensão Na traseira De mola Aspiral Então olha aí De mola Aspiral Está vendo? Show de bola Então guirreiros É isso aí Vamos acompanhar agora Que a gente vai fazer Uma troca de fluidos Troca de água Do radiador Filtros Buchas Enfim Tudo Essa bucha de bandeja Essa bucha de estralizador Vai ser trocada Revisão brutal Beleza? Pessoal da Nissan Vamos acompanhar Esse serviço Vamos acompanhar Que vocês vão matar Saudade agora Da Nissan Daqui a pouco Vai chegar o S dela E a gente olha A quilometragem E eles já estavam Olhando aqui Essas peças São verdadeiras Cidadãs do mundo Ou melhor A caminhonete Vai ficar Cidadã do mundo Temos peças Made em Marrocos Ou Morroco Não sei aonde México Tailândia E aqui Nos irmãos Olha aí Made em Argentina Olha só Claro Vocês viram aqui O detalhe Nissan Group Certo Amorcedor traseiro Made in Argentina E tá aqui Os amorcedores traseiros Olha ele aí Olha que beleza Deixa eu tirar fora aqui Guerreiros Até bonito hein Nissan Do not open Made in Argentina Graças Especial Zed E aqui Amorcedor Caiaba Made in Thailand Shock Absorber Impressionante Impressionante O caminhonete Ela é cidadã do mundo Vem peça De todo lugar Pra ela Mas tá aqui Foi pedido Então tudo aí Beleza Achei interessante Vou mostrar isso pra vocês Mostrar essas peças aí Mostrador da Argentina Da Tailândia Só não tem do Japão Né Não vi nenhuma Made in Japan Mas tá bom Tem o selo de Nissan De qualidade Com certeza São as fábricas da Nissan Ao redor do mundo Aquela bucha Aquela bucha Da onde É do Japão Esse aqui Made in Nossa Que é do México Né Esse aqui Que eu falei Made in Morocco Falei Made in Moro Não sei Bieleta Aqui Made in Japan Né A gente não poderia Terminar um vídeo De peça Ou melhor Essa parte Das peças Sem o Made in Japan De uma japonesa Né mesmo É isso aí Guerreiros Camionete verdadeira Cidadã do mundo Show de bola Aproveitando o vídeo Da Nissan Deixa eu mostrar Essa intrusa aqui Pra variar Uma Hilux Né Protocolo Águia Guerreiros O milionário Acabou de falar Comigo aqui Fala Eu gosto de serviço Assim ó Que você vê Onde foi mexido Alonjamento Do dia Limpeza Do intercooler Trocou a junta Limpeza Do alonjamento De combustível Assim que é bom Tá vendo Guerreiros E é legal mesmo Você bate o olho E fala Ali foi mexido A própria O dono do carro Ele confere A Oeste dele Confere a nota dele E vai ver Que o que está Na Oeste Está limpo Aqui O que a gente Mexe A gente limpa Beleza Guerreiros Show de bola Né Milionário Fiz uma observação E aqui Mais outra Intrusa Guerreiros Mais uma Intrusa Guerreiros Tem a cara Direção dela Olha só Foi feito um serviço Na hidráulica Olha lá Soldaram esse caninho Aqui Soldaram esse caninho Porque está pegando O cárter Só que ele Continuou pegando O cárter Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Olha aí Agora É serviço É serviço De outra De outra Empresa Aí aqui É o seguinte Guerreiros Eu já olhei Os construídos Do motor Não tão Tão gastos Assim Vou colocar a mão Aqui na frente Da marca Para não aparecer A marca Ali Está vendo Sabe o que é Esse aqui Guerreiros É peça Feita sem padrão Aí o cano De freio Eles não tem Um projeto Olha o suporte Como é que é Diferente Aqui Está vendo O suporte Da caixa Aí o projeto Fica aí Esses pequenos detalhes Aí ó Pegando o cárter Vai logo logo Vai furar novamente Beleza Aquilo que eu falei Ali na peça Da Nissan Agora E tem essa caixa Direção aqui Para ilustrar Aquilo que eu falei Uma peça Paralela Às vezes Pode até Ter uma durabilidade Mas tem esses Pequenos detalhes Aí ó Fica pegando o cárter Está vendo O coxinho do motor Está quebrado Não Está cansado Sim Vai estar cansado Mas não era Essa distância toda Ali não Não era para estar Aquela distância Toda ali não Beleza Vamos olhar Essa outra caixa Aqui ó Vocês terão noção De o caminete Também que está Com a coxinha cansada Olha a distância Que passa aí Está vendo A distância que passa Olha como é Que é diferente Aqui ó Está vendo Que é a diferença Ó Olha aqui A distância Olha a distância Olha o meu dedo Aqui ó Passa por trás Olha lá Passa por trás Certo Deixa eu voltar lá Para mostrar para vocês Olha como é Que é o O suporte E olha lá Olha lá O cano Não passa nem a unha Guerreiros Está vendo Foi aqui isso Que eu acabei De falar Nas peças da Nissan Acabei de falar Para vocês Peça de marca ruim Pode até ter durabilidade Mas não tem Qualidade No sentido É exatidão De medidas Entendeu Não tem Não tem compromisso algum Com a parte De medidas Entendeu Então Furou ali Vai furar novamente Qual que é a solução Coloca uma caixa de marca Melhor Getec Original Enfim Beleza Milionário Você vê a distância Aqui Você vê a distância Comprada com essa aqui Passa o dedo Atrás Aqui 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 Ah Você fala do cano Do cano Ali guerreiros Milionário Montando aqui A A A capa do motor Certo É assim que é massa Milionário Você falou É Assim que é legal Beleza Guerreiros Então é isso aí O vídeo É de Nissan Mas teve duas intrusas Aí né Só para variar A Hilux Aí o pessoal Fica Foi a loucura 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 Muito bem Guerreiros Vamos lá Na Nissan Que chegou A OS dela Vamos lá Conferir O KM Netão Não esquece Do KM Netão Tá bom Não esquecerei Vou mostrar agora Inclusive Olha aí 109 mil Revisão de 110 mil E ela é 2019 Beleza Guerreiros Olha aí Guerreiros Protocolo Águia Mola Lavada Amortecidor Novo No lugar As bandejas Sendo instaladas Protocolo Águia Guerreiros E aqui ele mesmo O filho De Donda Salete O menino Mais chinês Do mundo Vai fazer o protocolo Águia No frio traseiro Vai lá Manda bala Tchau Tchau Quem, a não ser ele mesmo, o amado das multidões, para fazer essa gentileza para nós aqui. Tirar a campana nova para a gente mostrar o protocolo águia. Só ele mesmo. Guerreiro, isso aqui, a campana nova está no lugar já, certo? Já estava aqui a campana, a velha está ali no chão. Mas vamos ver como é que ficou o serviço depois do protocolo águia. Só ele mesmo, o amado das multidões, que é isso, hein, Messias? Mas é novo tudo aí, Messias? Trocou todo o eixo? Trocou, trocou. E lá que lavou, né? Olha aí, guerreiros. Protocolo águia. Sapata nova, campana nova. Muito obrigado, Messias. Pode colocar de volta aí. Aí, ó, campana nova no lugar. Olha aí, lá. Show de bola, né? Show de bola. Muito obrigado, Messias. E aqui, guerreiros, como vocês estão acompanhando aí, uma revisão brutal nesta missão. Vou ficar de lado aqui, está chovendo, tem luz acesa ali, ó. Olha aí. Aqui eu já mostrei, né? Bandeja. E tudo. O sambista quer falar comigo aqui agora. Olha ele aí, ó. E eu vejo o que ele está querendo aqui, sambista. Não, mas faz o seguinte, já virou tradição. Você tem que dar uma sambada aí. Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego... Nissan Frontier. Olha aí, revisão brutal. A famosa parte de baixo da suspensão está pronta. Olha só. Bandeja superior trocada, amortecedores. Bandeja inferior trocada, bucha do estabilizador. Trocada. Show de bola, né, guerreiros? Show de bola. Beleza, guerreiros? Olha aí. A bandeja. Bandeja inferior. E o freio, né? Que eu falei para vocês. Já montou. Agora vamos trocar o mortidor traseiro. Vamos trocar o mortidor traseiro. E aí vamos fazer a parte de fluidos. Óleos de câmbio, motor. E toda essa parte aí. Chique show. É isso aí. Vamos fazer a troca dos fluidos aqui. Do óleo fluido. Da parte de baixo dessa Nissan. Olha a bieleta nova aí, ó. Chique show disso. Chique show. Muito bem, guerreiros. Estamos tirando aqui, olha, o diferencial fora. Olha o diferencial. Valendo troca. E agora eu acabei de receber uma ligação de um inscrito do nosso lado da Bahia. Ele me perguntando sobre o filtro de combustível da Nissan. Essa aqui é 2019. É dele, se eu não me engano, 2020. Ele perguntou se troca só refil. Eu falei, não. O filtro que troca é esse aqui, ó. O original vem dessa maneira aqui, ó. Tá vendo aqui? É assim que troca, ó. Aí eu falei, ó. Eles tem que trocar refil. Eu desconheço. O que que o pessoal aí tá tentando te vender. O original é essa peça aqui. E o número, confirmando pra vocês, é o... 1640000Q2M, beleza? Esse aqui é o Made in Morosso. Que nome será esse, hein? Muito bem. Aqui, guerreiros, ó. A bomba do óleo do diferencial. A bomba do óleo do câmbio. Tá aqui as bombas, certo? As bombas estão aqui. Estamos fazendo a troca da parte da transmissão. Dos óleos de transmissão. Começamos ali pelo diferencial traseiro. Já trocou aqui da caixa de transferência. Começamos? Não, tá terminando, né? Deixa eu ver aqui, dá um confere. Do câmbio aqui também já... Já tá trocado. Trocou do câmbio. Não, o diferencial tá terminando, aliás. Tá terminando o diferencial. Olha aqui, beleza, guerreiros. Limpou o parafuso. Colocou no lugar. Olha só. Nota 10. Passou uma graxinha aqui pra não enferrujar. Show, né? Trocou aqui óleo do diferencial dianteiro. Troca total de fluidos. Feita. Bandejas novas. Show de bola, não é isso? Bora lá então. Guerreiros do BDA. Nissan Frontier. Olha que beleza, guerreiros. Olha que beleza. Agora fazendo a parte de cima. Lavagem do painel frontal. Tá vendo? Lavagem do radiador. Lavou o radiador. Tira o radiador fora. Desmonta a frente do veículo. Tá vendo aqui? A grade. Lava o radiador. Olha o radiador aqui ó. Limpinho aqui. Coloca aditivo novo. Lava o reservatório, tudo. Eu não sei se estou com o reservatório. Acho que não. Acho que só lavou mesmo. Eu vou até ver na U.S. ali. Limpeza do reservatório, do alojamento do filtro de ar. Filtro de combustível novo. Aí o inscrito perguntou. O filtro de combustível é aquele ali, daquele tamanho, montado daquela forma. Tem que ser aquele ali. Eu desconheço o outro. Ainda mais o filtro, que é uma peça importante. E aqui as peças, né, guerreiro? O molduro do motor, peito de aço, tudo limpo aí. Higienizado. Nota 10, né, guerreiros? Nota 10. Deixa eu ver se o reservatório não foi trocado aqui. Também na U.S. aqui, guerreiros. Não, não foi não, né? Então foi só lavado mesmo. Beleza? Serviço de suspensão pronto. Fazendo a parte de cima. Vocês acompanharam aí, fazendo a parte de... De... A parte de... Fluidos. Está aqui terminando. Beleza, guerreiros? É isso aí. Suspensão pronta, guerreiros. Aí, ó. Bieleta trocada. Buxa do estabilizador também trocada na traseira. Olha aí. Aqui, ó. Aí. E amortecedores. Freio, vocês viram o protocolo Águia. Amortecedores novos no lugar, originais. E olha, guerreiros, um detalhe importantíssimo. Ela tinha um parafuso de roda quebrado aqui, certo? E a gente fez o quê? Vamos arrumar esse parafuso de roda. Parafuso de roda quebrado aqui. A gente tirou ele e vai trocar o parafuso. No colexiro do parafuso, o cavalete da pinça de freio... Deixa eu ver se consigo tirar esse pinça daqui. Para mostrar para vocês. Vamos lá, guerreiros. No que tira o cavalete da pinça de freio aqui para tirar o parafuso que está com defeito. Olha só. Vocês estão vendo aqui essa marca aqui? Remanchando aqui, ó. Olha aí. Essa aqui... Estava fixa aqui, ó. Está vendo? Estava fixa aqui. Aqui, ó. Está vendo que estava entrando sujeira aqui? Pois é. O parafuso de cima estava frouxo. Estava apertado, mas não tinha aperto. O parafuso estava apertado, mas estava frouxo ainda. Por quê? O mecanismo anterior ou colocou com a rosca suja ou colocou com a rosca torta. Estragou o cavalete e não deu aperto. Aí ficava fazendo barulho aqui. Ainda bem que na revisão aqui a gente foi olhar, corrigir parafuso, tudo, olhou tudo. Do outro lado está ok. Aí já terminamos. Agora mandou para o torno, certo? Mandou para o torno. O torno vai arrumar o cavalete da pinça. E aí a gente fez o quê? Terminou o caminhonete, tudo. Suspensão dianteira, traseira, parte de óleo, parte do motor. Deixa eu mostrar para vocês aqui o motor aqui, guerreiros. Colocamos os pneus para terminar a caminhonete. E aí já vamos aí, deixamos ali só faltando agora. Está só para terminar essa caminhonete, está faltando só o escavalete agora aí. Por isso, guerreiros, que tem que fazer a revisão completa, né? Tem que fazer completa, olha aí. Água nova, lavado, radiador. Está aqui em cima tudo pronto. A grade está montada agora. Vocês viram? Desmontamos a grade, colocou novamente no lugar. A grade no lugar, show de bola, né? Então agora está só faltando chegar esse cavalete aqui agora, para a gente arrumar ele. Colocar dois parafusos novos aí e terminar a caminhonete. Beleza? Porque a pastilha não foi trocada, tá? Detalhe, olha a pastilha dela aqui, olha. A pastilha está boa. Está vendo? Está meia vida, mais de meia vida. Então essa pastilha não foi condenada no orçamento. A pastilha estava boa. A traseira sim, estava ruim. E aí não foi mexido em pastilha. Mas no que a gente foi arrumar um parafuso de roda aqui com defeito, descobriu-se o problema do cavalete. Beleza? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Aí, guerreiros, chegou o cavalete. Protocolo AG, está vendo? Passa aquele siliconezinho aqui, tranquilo. Olha lá, parafuso novo. E parafuso novo aqui, está vendo? Então, a rosca é no cavalete. Aqui é o cavalete da pinça. A pinça é esse conjunto completo. Aqui está o cavalete da pinça. E aqui está o êmbolo da pinça. Vem aqui. É êmbolo ou embolo? Êmbolo, né? É uma palavra oxítona ou para o paroxítona? E aí, está aqui o cavalete. A rosca foi recuperada. Colocou agora. Assim está apertado certinho e bonitinho. Beleza, guerreiros? Então, vamos lá. Mostrar esse detalhe aí, né? Do cavalete aqui. Cheguei aqui e já estava o cavalete montado. Vou mandar tirar. Já está tudo certinho. Isso não, eu mostraria para vocês. Mas estão vendo aí. Parafuso aqui. Parafuso aqui. Né? Do outro lado aqui não precisou. Do outro lado continua. Escapou o microfone aqui, ó. Espero que tenha captado o áudio aí. Show de bola? Eu mostrei o outro lado ali. Mostrei os parafusos originais lá do outro lado. É isso aí. Então, é isso, guerreiros. Estamos aqui fazendo o RTC desta Nissan Frontier. Revisão brutal. Suspensão e fluidos. Olha só, guerreiros. Esse barulho está no pedal de embreagem. Escutem, escutem. Viram aí? Aqui no RTC que eu descobri. O que nós vamos fazer? Vamos pegar e vamos chegar lá e lubrificar o mecanismo ali do pedal de embreagem. Por isso que é importante o RTC da Águia. Para fazer todo esse... Esse... Essa checagem da caminhonete. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá então. Está eu e ele mesmo aqui, ó. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Estamos aqui agarrados na orinha fazendo o RTC da Nissan. Show de bola? Seis marchas, ó. Seis marchas. Bora lá. Olha aí, guerreiros. Nissan na baba de águia. E aqui no Marco Velho, o nosso prestador de serviço terceirizado de estética automotiva. Dando aquela encerada, bagualada na Nissan. Netão, por que vocês não lavaram antes, Netão? É, por que nós não gostamos de trabalhar no carro sujo aí? Vai ficar brutal o negócio. Essa cera aqui é boa, hein, guerreiro? Essa cera Triple A, Auto América aí, ó. Acabou aquela outra já? Olha aí, ó. Vamos dar aquela encerada agora na caminhonete. Beleza, guerreiros? Eu fiz a baba de águia. O barulho da embreagem já foi solucionado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bom, espero que tenha sido, né? Vamos ver. Deixa eu ver. Ó. E esse é o menino chinês, né? Então tá aí. RTC pronto, caminhonete pronto. Acabado de passar cera, a gente encerra o vídeo. Show de bola? Gostaram aí? Nissan. Muito bem, guerreiros. Revitalização. Revitalização. Eu tô vendo ali a do Azizitop ali. E tô falando em revitalização. Revisão brutal. Foi um serviço de suspensão, na verdade, né? Não, é revisão brutal, sim. Suspensão, freio, lubrificantes. Olha só. A Nissan. Rapaz, andei com ela ontem. Vocês viram fazendo o RTC? Eu e o menino chinês. Que caminhonete forte, hein, rapaz? Que caminhonete forte. E essa aqui nós estamos falando da de entrada, né? A espartana. E vamos fazer o seguinte. Vocês viram que tá tudo pronto. Ó. Encerou. Uma mão de cera nela. Certo? É assim que funciona. Vamos escutar a melodia? Vamos escutar a melodia. É isso aí. Protocolo Águia, né, guerreiros? Como diz o milionário. Ele falou, eu gosto quando vê a diferença. Painel frontal limpo. Você vê a diferença aqui. Alojamento do fio de ar, você vê a diferença. Moldura, superando o motor. Fio de combustível. Ou seja, você vê onde o protocolo Águia passou. Certo? A gente não lavou o motor. Até porque lavar o motor, vocês sabem que eu não sou partidário de lavar o motor. Certo? Muito bem. Aqui, guerreiros, vamos fazer o seguinte agora. Vamos falar pro Diogão, o sambista do canal, a cara dele. Diogão. E aí, galera, tudo bem? O pessoal perguntou se você dá aula... É o guerreiro da Águia. É o... O pessoal tá perguntando aí se você dá aula de samba, Diogão. Olha, eu vou abrir um... É... Um processo seletivo aí. Fala, Diogão. Partida. Olha, guerreiros, vamos escutar esse motor. Vamos escutar essa melodia da Nissan Frontier. O papacapim do meu sonho. Acelera. É muita melodia. É muita melodia. Então, o pessoal da Nissan aí, ó, ficou impossível com essa melodia aí. O guerreiro dessa caminhonete também limita a rotação parada, tá? Por isso que não deu aquela turrada fenomenal da Triton 3.2. Beleza? Ah, né, então? Você quer dizer, então, que é igual a Triton? Eu falei, não, o Triton é inigolável no turro. O Cedric Soares, esses dias, ele tá impossível, assim. Ele quer provar por A mais B que a Hilux deu uma Tritonzada. Mas não, não deu não, tá, Cedric? Fica tranquilo, meu amigo. Aí, guerreiros, então dessa maneira aí, a gente encerra mais um vídeo do BBA, o seu canal de cabernetes classe A. Você ainda deu like no vídeo? Poxa vida, gente, o pessoal não dá nem like, cara. Dá like, cara, pelo amor de Deus. Um like não custa nada. Se inscrever no canal também não custa nada. Dá essa força pra gente aí. Beleza? Vamos lá, então. Show de bola, guerreiros. Mais uma Nissan aí fazendo uma revisão chique show. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui ele abraçou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho